Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Então vamos lá? Depois de fazer uma cesariana, quanto tempo precisa esperar para fazer uma plástica na barriga? Bom dia, doutor Salvo. Bom dia, Maíta. Obrigado por esse convite. No quadro Tirando Dúvidas, explicando a respeito da paciente gestante. A paciente gestante, ela tem uma série de alterações no seu organismo, tanto metabólico, quanto na elasticidade da pele, no estiramento da pele, como a perda aí da própria estrutura da pele, onde há rompimento das fibras elásticas e com isso podem aparecer as estrias. Existe também uma retenção muito grande de volume, uma alteração hormonal muito grande, certo? Que geralmente faz com que esse paciente ganhe peso e muitas vezes a paciente não consegue se restringir a um ganho de peso adequado. No momento do parto, seja na normal parte cesariana ou no parto normal, existe também várias outras alterações hormonais que fazem com que essa paciente não esteja no seu melhor estado para ser realizada uma cirurgia plástica. Então, nós não recomendamos que essa paciente faça nem no momento e ela tenha uma precaução aí de aguardar de seis meses a um ano para a realização de uma cirurgia plástica. As plásticas aí mais comuns realizadas no pós-parto seriam aí as plásticas de mama, que deve-se esperar uns seis meses após parar de amamentar, certo? Para não acontecer de fazer a cirurgia da mama com a produção de leite. E no abdômen também, dependendo do paciente, dependendo da evolução e da retração dessa pele, recomendamos também uma espera de seis meses a um ano. Obrigado e um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Sal. E olha só essa pergunta na questão de escovar os dentes, né? Mito ou verdade que precisamos esperar meia hora após as refeições para poder escovar os dentes? Bom dia, doutor Eduardo! Olá, Maíta! Bom dia a você e aos telespectadores. Respondendo à pergunta, é necessário compreender que na boca existe um ecossistema extremamente complexo. Existem inúmeras bactérias, inúmeros fungos e eles coexistem naturalmente na cavidade bucal. Existem bactérias que têm afinidade por superfícies lisas e duras, como o Streptococcus do grupo Mutans, a principal bactéria responsável pela cara e dental. Bem como existem bactérias que têm afinidade por superfícies lisas e moles, que são as gengivas ou a bochecha, e bactérias que têm afinidade por superfícies moles e mais rugosas, como o dorso da língua. Então, durante a alimentação, terminado a alimentação, quando a pessoa interrompe uma refeição qualquer, as bactérias que estão presentes na boca, coexistindo de forma natural, vão fazer uso dos resíduos alimentares e, por consequência, liberar determinados produtos na cavidade bucal. No caso da bactéria responsável pela cárie, o que ela faz? Ela faz uso do resíduo alimentar e, processando esse resíduo alimentar, libera ácido lático na superfície do dente. O ácido lático desmineraliza a camada mais externa do dente, o esmalte, que é extremamente mineralizado, mas que, com o constante ataque ácido, ele vai ficando desmineralizado, podendo criar cavidades que resultam na instalação daquilo que nós conhecemos como cárie dental e que pode levar, em última análise, à perda do dente por destruição completa da estrutura interna do dente. Então, qual deve ser o cuidado? A partir do momento que você termina uma refeição, você tem um intervalo de tempo de aproximadamente 15 minutos para fazer a higienização regular, removendo todos os resíduos da boca, evitando, portanto, que a bactéria faça uso desses resíduos e impedindo que se libere o ácido lático na cavidade bucal. Naturalmente, em torno de 15 minutos, a própria saliva do paciente, por efeito que a gente chama de efeito tampão, equilibra o pH bucal e o dente passa a não mais correr risco, como inicialmente após as refeições. Se a higienização não acontece em até 15 minutos, imaginando que aconteça após 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos, o que nós faremos durante o processo de higienização é remover resíduos alimentares que poderão impactar na halitose, por exemplo. Mas estaremos perdendo a chance de proteger o dente. Uma higienização tardia não protege o dente. O dente já foi atacado, ele já foi desmineralizado e, portanto, mais susceptível à ocorrência de cálice. Espero ter contribuído com o telespectador. Bom dia. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Obrigada pela participação.